Bom dia, boa tarde, boa noite amigo Alexandre, tudo bom? Estou vendo que você está tendo algumas dificuldades para estar abaixando o ativador, peço desculpas pelos transtornos causados Realmente deve ter dado algum erro É o seguinte, eu vou te enviar o e-mail assim que esse vídeo for concluído Aí no e-mail vai estar este link Atenção, aí você vai selecionar este link Vai copiar o link Vai vir no seu navegador, não precisa desinstalar o antivírus, isso não reconhece Deixa eu voltar aqui para pegar o link todo Copiei o link todo, copiar Vai no navegador, vai para uma nova página e cola ele aqui em cima Quando você colar, só aguardar um pouquinho, vai estar abrindo aí Esse aqui é um link compartilhado do Google Drive, tá? Essa foi a única forma que eu consegui para estar te enviando Esse ativador, mas está funcionando, você vai ver aqui que está funcionando, ok? Aí vai dar aqui, opa, houve um problema de visualização Não tem problema, tá? Você vai aqui nessa parte superior, fazer o download Quando você apertar, vai começar aqui o download, certo? Não vai demorar muito não, tá? Você vai vir aqui no download e vai apertar aqui, ó, abrir Lembrando que você tem que ter esse programinha instalado, tá? O Winzip Caso você não tenha esse programa, só você está me pedindo aí que eu te envio o link, tá? Beleza? Aí abriu essa página aqui, tem Lash, tudo em inglês, tá? Mas a única coisa que você tem que procurar é isso aqui, ó XFCDGS2019.exe, ok? Aí você vai apertar e vai bater o Enter Na hora que você apertar, vai te pedir uma senha A senha está aí na descrição desse vídeo, logo abaixo, ó Aí eu vou colocar aqui, vou escrever, mas a senha é essa aqui, ó AppNee.com, tá? Tem que ser igual tá aqui escrito, tá? Aí você aperta OK Na hora que você apertar, vai começar a extrair, tá? Ah, deu um probleminha, eu vou dar uma olhada aqui, o que que tá acontecendo? Vamos lá de novo, ó XFCDGS2019.exe Apertou, vai pedir a senha A senha é essa que tá aqui, ó É appNee.com, tá? Aliás, desculpa, appNee.com Tá? Aperta OK Quando você apertar OK com a senha certa Ele vai tá abrindo pra você, tá? Só tá aguardando um pouquinho Aí, ó Prontinho, abriu o ativador, tá vendo? Aí, pra você tá ativando, procurando o certo É só clicar aqui, ó, na parte superior Aí você vem e procura a versão que é o seu programa É, igual você já tinha me falado É Corel Paint Shop Vamos procurar ele aqui, ó Paint Shop 2019, ó Ultimate, certo? Aí ele aí, ó É só você tá realizando só os procedimentos Igual eu te enviei no vídeo anterior Eu agradeço Espero que você consiga aí uma boa sorte Caso do contrário, amigo Nós vamos tentar fazer uma conexão remota Aí eu vou te enviar alguns links Se você tá baixando um programa E nós agendamos É... Essa conexão remota Tentei agendar aí Mas não obtive Resposta Eu tava com um probleminha técnico Aqui com a internet Devido às chuvas aqui no meu estado Mas eu acho que assim vai dar certo, ok? Eu agradeço aí Muito obrigado Estou sempre à sua inteira disposição No que precisar Valeu Tchau 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 Tchau